Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber quais são os documentos para abrir conta poupança no Banco do Brasil. Eu vou falar para vocês, na verdade se você já tem uma conta corrente, você já é cliente do Banco do Brasil, você não precisa abrir sua poupança porque o Banco do Brasil, ele oferece uma conta integrada à conta corrente. Então todos os clientes que possuem conta corrente no Banco do Brasil, automaticamente já possuem uma conta poupança pronta para iniciar. Então para você ativar essa conta, eu vou mostrar claro para quem não tem quais são os documentos. Mas quem já tem a conta corrente, pode ativar a poupança. E como você fazer para você ativar? É muito simples. Você pode fazer o primeiro depósito na conta, que tem o mesmo número da sua conta corrente, ou você pode fazer uma transferência por via TED, via Pix, enfim, você escolhe a forma que você vai enviar dinheiro para a sua poupança. Quando ela receber o primeiro depósito ou a primeira transferência, automaticamente ela é ativada. E nesse caso você vai ter tanta conta corrente agora, quanto a conta poupança, as duas funcionando. Caso você não tenha conta corrente no Banco do Brasil, o que é que você vai fazer? Você vai precisar se dirigir até a agência com os seguintes documentos. Primeiramente, o documento de identificação, e aí pode ser o seu documento de identidade, pode ser a sua carteira nacional de habilitação, ou CNH, como muitos chamam. Se você for estrangeiro, você pode levar também o seu RNE. Além do documento de identificação, você também precisa levar seu CPF. O CPF tem que estar regular com a Receita Federal. Então, entra no site primeiro da Receita Federal, verifica se o seu CPF está regular, se tem alguma pendência, se você deixou de votar, por exemplo, enfim, tem alguma multa para pagar, verifica isso. E por fim, você deve levar o comprovante de residência e também o de renda, se você tiver. O comprovante de renda, ele não é o requisito para você abrir sua conta poupança, tá? Então, se você não possui renda, não se preocupe, tá? O próprio banco já coloca aqui no site, tá? Que quem não possui renda também pode contratar. Então, é isso aí, pessoal, os documentos para quem quer abrir uma conta poupança no Banco do Brasil. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.